Aloha! É direto daqui do Havaí que eu tenho dicas para vocês. Eu estou aqui na Big Island, mais especificamente na cidade de Conan, onde acontece o famoso campeonato mundial de Ironman. Eu venho aqui para acompanhar o Johnny, para quem não sabe, o Johnny que fica atrás das câmeras, o nosso querido filmmaker, marido da Japa, é que ele veio estudar cinema aqui na ilha. E é claro que eu não posso deixar de estar conectada com vocês. E sabe quem veio comigo na mala? Olha só, a Bill Stratus! Nessa série linda, né? E ela veio recheada de produtinhos. E quando eu falo produtinhos, porque são esses fofinhos aqui que vieram comigo, na verdade, essa é uma dica muito bacana para quando você for viajar, porque eu gosto de misturar muitas linhas. Então, eles são pequenininhos e acabam não ocupando muito espaço para você montar o seu kit Beauty Trip. E a dica é a seguinte, você pode escolher uma linha que você mais gosta, uma linha para ser a sua base, para daí você trazer uma embalagem maior. Eu, por exemplo, escolhi essa daqui, que é a linha Jaborandi, que é a minha favorita. Eu não vivo sem ela. Então, sempre eu faço a primeira mão de shampoo com a linha de Jaborandi. E aí, depois, eu vou misturando as outras linhas. Enfim, conforme você gosta, que você pode ir fazendo um mix. Outra dica bacana, gente, são os sachês. Olha que legal esses aqui. Principalmente para quem vai para a praia, que nem eu estou aqui, o cabelo resseque, é muito vento, é mar. E aí, você acaba precisando de um tratamento mais power, né? Então, pode entrar em ação. Por exemplo, a linha Manteiga de Abacate. Essa daqui é aquele tratamento que eu falo de choque, que desmaia o cabelo. E é muito prático, porque vem essas embalagens descartáveis. Então, você vai eliminando o peso da sua mala. Esse daqui dá para você usar. O meu cabelo, eu consigo usar até duas ou até três vezes. Outra linha muito prática, gente, são as Ampolas Mágicas. Que elas também têm a embalagem super compacta, é muito bom para as viagens. E tem muitas opções, tem várias linhas. Então, para as loiras, tem também o efeito matizante, para você deixar assim, sempre as madeixas iluminadas. Aí tem o bibitilli, a manteiga vegetal. Enfim, você escolhe o seu preferido. E o melhor de tudo, é muito prático, porque ele age em apenas 60 segundos no seu cabelo. Tudo de bom, né, gente? E para a gente finalizar, tem também o óleo de argã. Pequenininho, fofíssimo para você carregar na sua bolsa, para onde você quiser, na sua mala de viagem, também não vai ocupar muito espaço. E a super novidade da BioStratos, que é a escova Michel Mercier, que lançou esse ano a Pack & Go, que é essa versão Pocket, que você também pode carregar na sua bolsa, para lá e para cá o tempo todo. E é uma dica muito legal para você trazer para as viagens. Vem com a tampinha, para não estragar nenhuma cerda. E o legal dessa escova, que é aquela escova que não quebra o cabelo, ela desembaraça a faixa. É tudo de bom, minha gente. E para começar essas dicas, essa necessaire Kit Viagem, para você arrasar para onde você for. E eu quero que você continue me acompanhando, porque tem muito mais dicas de beleza que eu preparei para vocês. Um beijo e não esquece, dá um like aqui no vídeo. Até mais!